. 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 Identificação confirmada. Boa noite, Sr. Sete. Ainda você! Venha aproveitar a paisagem! Como convenceu a era venenosa a ajudar numa cidade que ela despreza? Ameaças, chantagem, charme. Ela está morrendo. Minha toxina atinge a mente dos humanos, mas está tirando a vida dela. A Dr. Eisley não pode o entender, mas que nobre de sua parte fazer dela a primeira linha de defesa de Gotham. Não, estamos suscritos lá embaixo. Me diz que vai só na minha cabeça. Então é assim que é uma cidade cheia de medo. O que acha que o Batman vai fazer agora? Não tem caminho de volta agora, conseguiu. É hora de encarar seus medos. Mestre Bruce, espero que não esteja planejando o que estou pensando. Seria imprudente e irresponsável, até mesmo para alguém com seus patrões. É a única opção, Alfre. Senhor, mesmo que o gás não lhe cause efeito imediato, outra dose pode causar um trauma psicológico a longo prazo. Não tenho escolha. Preciso remover a central de alimentação lentamente ou o sistema contra a falha será ativado. É isso, moceguinho. Pode sentir a excitação dessa toxina deliciosa queimando pelas suas feias, rastejando para dentro dessa sua mente débil. Eu com certeza posso. Eu tô ficando mais forte, meu Deus. Eu fico mais vivo a cada vez que você respira. Senhor, o seu tempo está acabando. Fica calmo e respira fundo. Respira bem fundo. Fica calmo e respira bem fundo. Todo esse esforço deve estar te cansando. Tá com certeza? Ah, desiste! Eu estou crescendo em cada neuron. Sua massa cinzenta está ficando verde. Perdi! Peço pra você, o senhor está bem? Senhor, está aí? Preciso de um momento, Alfred. Ficarei bem. Você não parece bem, rapaz. Não vai demorar muito pra eu assumir o controle. Imagina só como vamos nos divertir. Cérebros, músculos, brutalidade. O pacote completo. Gotham estará aos nossos pés. E quer saber qual é a melhor parte? Você vai estar comigo durante todo o processo. Assistindo a tudo do banco do carona. Quanto a você, eu não sei, amigo. Mas eu não vejo a hora. Mestre Bruce, o senhor está bem? Melhor. Graças aos céus, isso é um alívio grande. Devo avisar, senhor, que os níveis de toxina na atmosfera estão interferindo nos examinadores do Batmóvel. Pode ser difícil rastrear o dispositivo de precipitação. Espera, não dá pra rastrear o dispositivo com esse gás. Limpe o máximo que puder. Não consigo, Batman. Minhas plantas estão fracas demais. Então diga-me onde encontraram outra? Existe uma árvore enterrada embaixo da Founders Island. O povo me agane a chamar Havaiana. Eu vou encontrar. Nunca vi nada aparecendo. Morte de um torcido. Os montais estão prefando. Estou na Founders Island. Hora de procurar as raízes de Ayana. Hoje, o Batman fracassou. Hoje, o medo não dera. É isso. Não estamos longe. Alfred, localizei a planta da era para processar a toxina restante. Mas o solar não penetra o suficiente para soltá-la. Um momento, senhor. A extensão nova do metrô de Gotham está em construção logo abaixo da sua posição. Acredito que o senhor encontre um ponto de acesso em Port Adams. Isso seria suficiente? É um começo. Envie a localização. Era. Sua planta está fundo demais. Preciso ir para o subterráneo. Rápido, por favor. Cheguei ao pátio de contêineres, Alfred. Preciso de acesso. Claro, senhor. Mas preciso avisá-lo que leituras indicam um número considerável de tanques da milícia. Não por muito tempo. Estão entre mim e a planta. Senhor, trancaram a entrada. É uma armadilha. Cascavel atingido. DRAGÃO DESATIVADO. Tô feliz por você ter recuperado o carro. É uma luta de verdade quando nos encontrarmos. DRAGÃO DESATIVADO. Tô feliz por você ter recuperado o carro. Você não sabe mesmo assumir a derrota, não é? Ainda acha que pode... DRAGÃO DESATIVADO. Ainda tá na briga. O Batman bateu um cascavel diamante. DRAGÃO DESATIVADO. 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 Dona mão de uma palha de um pátio. Ele estava ali. Pegue ele. Você é nosso, Batman. Unidade de drone destruída em Port Adams. Como chegar ao centro da unidade dos contêineres? Ele passou pelas defesas externas. O Batman bateu um cascavel. Cascavel duplo desativado. Sou para aquele que acabou com essa cidade. Eu. Sua hora vai chegar. O espantário está olhando. Eliminou os drones do Pátio de Contêineres. Ele está perdendo tempo. Não tem nada lá. Não até onde sabemos. Eu não acredito que você está fazendo tarefas para a Abraçadora de Árvores. Sinceramente, você. Eu achei que a gente estivesse progredindo. Vai mesmo deixar a mulher planta transformar esse lugar em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos Coringas! O que você procura nesses túneis, Batman? Esperança. Você não encontrará. Quando pesquisei o terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. O que você procura nesses? Desativar os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. O que você usa? O que você usa? O que você usa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.' Tchau. 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 Como se pudesse salvar tudo e todos. Ah, você achou outra árvore? Bem, eu ainda tenho um dispositivo de precipitação. Quer acabar com isso? Venha para Black Island. Aí tudo estará acabado. Batman, limpei o máximo da toxina que consegui. Você precisa encontrar um dispositivo de precipitação. Tá matando minhas plantas. Vou destruí-lo. Fique tranquilo. Alfred, levante as pontes. Ele não vai sair de brigada. Tem certeza, senhor? Use Vatwing para examinar o dispositivo. Encontre uma falha. Vou eliminar os tanques cobre de guarda. O senhor vai entrar em um confronto com um inimigo com muito mais armas. Não. Vou prendê-lo. Abaixo. Drone desativado, mandando um cobra para o apoio. Acabou, Batman. O Potrair está morto. Perdemos uma Cobra, mantendo o padrão de busca. Pare em volta, Batman. Pare tudo bem o que você fez. Alvo Alfa, amistado em Xanadon. Preciso me concentrar em eliminar a toxina de espantar. Incai! 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 Tenho suporte próximo. Vou despachar. A leitura para o dispositivo está quase completa. Teducação de combate ação de fuel. Bom dia, seu escapamento está quase terminado. Segundo lugar... Tanque Cobra abatido. Mantendo a formação. Sua escolta está quase acabada, Cavaleiro. Proteja o dispositivo e recue. Ele não pode me derrotar o dispositivo de precipitação poderoso demais. O Drone Cobra está desativado. Você não vai me derrotar. O que pensa que está fazendo? Terminando o serviço. Nós não concordamos com esse plano. É um plano que funciona. O espantário pode se sufocar na toxina dele, Vaz. Ele quer que você sofra. Já eu quero que você morra. Ele vazou. Senhor, o dispositivo de precipitação foi armado no tanque pessoal do Cavaleiro de Águia. Aplandagem é resistente demais para um ataque direto. Como o dispositivo de precipitação está operando? A fonte de energia interna mais o dispositivo foi modificado com o sistema de refrigeração para evitar soma e aquecimento. Este é o ponto fraco. Um rompimento irá causar uma reação em cadeia, destruir o dispositivo e eliminar os tanques. Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração do veículo. Boa sorte, senhor. As linhas de fluido refrigerante ficam próximas à superfície do tanque. Posso rompê-las com o projétil de um canhão 60 milímetros, mas o disparo não será o suficiente e não posso me aproximar daquela arma. Atacar e recuar é minha única opção. Isso não vale, DT! Ele está tentando superaquecer o dispositivo. Saia agora. Ele não pode vencer. Você terá sua chance de matar ele. Não vou esperar mais. Não vou esperar. Pode mostrar o que é dano de verdade. Covarde! O dispositivo não é uma isca, cavaleiro. Ele é meu. E o ótimo é meu. Eu e você, frente a frente. Espere muito por isso. Esse tanque foi feito pra te destruir. Não vou parar, Zonga. Você não pode por este poder. Fique em frente. O dispositivo não vai suportar outro golpe. Bater em retirada. Não. Vamos até o fim. A explosão desativou o canhão principal. Agora eu posso me aproximar e concentrar os tiros no dispositivo de precipitação. Você não vai ganhar. Nunca! Onde comigo, Batman? Onde comigo, Batman? Onde comigo? Onde comigo? Onde�? Onde? Que foi? distribuído essasِ Achou que podia me vencer? Você não pode me entender! Isso acaba agora! É aqui que você vai morrer! Ainda posso te derrotar! Achou que podia me vencer? Você não pode se esconder de mim! Te encontrei! Você não pode se esconder de mim! 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 Senhor, o cavaleiro de Arkham! O senhor subjugou? Ele... se foi! Senhor, não parece muito certo! Era! Destruí o dispositivo! Purifique a toxina restante o mais rápido que puder! Era! Temo que possa ser tarde demais! As leituras mostram que a toxina está destruindo as plantas da Era! Estou indo até ela! Batman! O dispositivo era meu! Minha maior arma! Meu instrumento de medo! Eu vou me vingar por isso! De você e de seus aliados! Como a Era venenosa! Minha toxicidade! Agora mesmo ela paga um preço por se opor a mim!